As regras que devem ser aplicadas no processo de impedimento da presidenta Edmar Rousseff estão sendo votadas em mais uma sessão pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E já temos um resultado preliminar. O repórter Paulo La Salva acompanha a sessão no STF e tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Bom, que resultado é esse? Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, se nenhum ministro aqui no Supremo Tribunal Federal mudar o seu voto, a instalação da Comissão Especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Edmar Rousseff na Câmara dos Deputados terá de ser reiniciada. Isso porque os ministros aqui no Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, entenderam que a eleição da Comissão Especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Edmar Rousseff na Câmara dos Deputados não poderia ter sido feita a partir de uma chapa avulsa, sim, por nomes indicados pelos líderes dos partidos. A maioria dos ministros também entendeu que o voto não deveria ter sido secreto, sim, aberto, porque a Constituição Federal não prevê voto secreto nestes casos. Um outro consenso que ocorreu aqui no Supremo Tribunal Federal, entre os ministros que votaram nessa questão do PCdoB, nessa série de questionamentos do PCdoB, é que cabe à Câmara dos Deputados apenas abrir o processo de impedimento da presidenta Edmar Rousseff e ao Senado instaurar e julgar o procedimento, podendo também rejeitar e arquivar o processo de impedimento. Na prática, isso significa que o afastamento do presidente da República, um afastamento que pode ser de até 180 dias, não ocorre automaticamente caso dois terços dos deputados no plenário da Câmara dos Deputados aprove o processo de impedimento, mas sim quando ele é instaurado no Senado Federal. O ministro Luiz Anácio Adams, da Advocacia-Geral da União, que acompanhou parte da votação aqui no Supremo Tribunal Federal, defendeu que o Supremo Tribunal Federal reestabelece o papel da Constituição no processo de impedimento. O Supremo está mostrando claramente que, sim, a Câmara tem autonomia, sim, o Senado tem autonomia, mas a Constituição tem mais autonomia que tudo. E o que tem que se preservar são as garantias fundamentais da Constituição, os processos e os parâmetros que a Constituição veio estabelecer desde 88. A batalha sempre foi no Congresso, nunca deixou de ser no Congresso. Mas deixa de ser na Câmara. Mas a questão é que ela deixa de ser uma questão procedimental e passa a ser uma questão de mérito. E no mérito nós temos toda a manhã de confiança que nós vamos ganhar porque não há base jurídica para esse processo. Lembrando que a sessão de hoje aqui no Supremo Tribunal Federal deu continuidade à sessão de ontem e é uma resposta aos questionamentos do PCdoB em relação ao andamento do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O relator desse processo foi o ministro Luiz Edson Fachin, que proferiu o seu voto ontem. E hoje, o restante dos ministros que fazem parte do Supremo também apresentaram o seu voto. No começo da sessão, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, avisou que ainda hoje vai consolidar os votos para amanhã o Congresso Nacional, os deputados, já saberem o que devem fazer em relação à continuidade do processo do impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo La Salve ao vivo aí do STF. Muito obrigada, Paulo. Obrigado.